Olá, eu sou o Carlos Armiti e este é o Astrologia Sistêmica. No vídeo anterior eu falei sobre o negacionismo. Tratei aqui do filme Não Olhe Para Cima e nós falamos um pouco sobre essa questão envolvendo a incapacidade de muitas pessoas de encarar a realidade e, portanto, ou nega essa realidade ou cria uma história paralela na qual elas ficam vivendo. E a gente vê isso com a pandemia, com relação às vacinas, com relação às medidas sanitárias, com relação à própria ciência. Mas aí a gente pergunta, será que existe também o negacionismo da pessoa para com ela própria? Sim, existe. E isso se chama auto-engano. Auto-engano é uma armadilha perigosíssima, porque ela cria para a pessoa uma fantasia, a fantasia que a pessoa, ela mesmo, cria, de que ela está se resolvendo, de que ela está se melhorando, que ela está, vamos dizer assim, buscando algum tipo de melhora, de mudança pessoal, por conta de uma pressão muito grande que existe hoje na nossa sociedade para que todo mundo seja bem resolvido. As pessoas sofrem essa pressão para que sejam sexualmente bem resolvidas, para que sejam bem resolvidas nos relacionamentos, na carreira. Só que a gente tem que começar a entender que nós somos seres com limitações. A começar pela limitação de tempo. Nós não vivemos eternamente. Então nós temos um determinado tempo de vida aqui na Terra. E para muitas pessoas, a quantidade de anos que nós vivemos não são o suficiente para que grandes mudanças aconteçam. Você pode perguntar, ah, Carlos, mas eu conheço pessoas que passaram por transformações muito grandes em pouco tempo. Isso é verdade. Mas vá olhar o que aconteceu com essa pessoa. De repente, ela passou por um aperto muito grande. Às vezes por um trauma. E esse trauma foi o motivador para a mudança. Mas o que acontece no auto-engano é que a pessoa muitas vezes se depara com um desafio que talvez seja o desafio mais complicado da vida dela, porque atinge justamente a área da vida onde ela não tem condições ainda e maturidade e posicionamento para se melhorar, para se resolver. E ela se sente na necessidade de se resolver. E o que acontece? A pessoa cria uma fantasia de que ela está se resolvendo naquela área quando, na verdade, todos os sinais externos para aquelas pessoas que conhecem, que estão olhando, mostram que não. Que a pessoa está se auto-enganando. Que a pessoa entrou num caminho de auto-engano para dizer para ela mesma, em primeiro lugar, de que ela está mudando, de que ela está trilhando um novo caminho, de que ela está buscando novas respostas e novas vivências para a vida dela. Mas é muito simples você perceber que isso não é verdade e que a pessoa entrou no rumo do auto-engano vendo como que ela está reagindo. A pessoa, no processo de auto-engano, normalmente ela regride na criança. Por quê? Porque, em algum momento, apareceu um desafio na vida que, para ela, é intransponível. E tudo bem, porque faz parte da nossa limitação. Pode ser que a gente nunca se resolva em determinadas áreas da vida e está tudo bem com relação a isso. O importante é que a gente saiba conviver com isso e saiba criar mecanismos para lidar com essas questões. mas quando você cria uma falsa história para você mesmo, de que você está se resolvendo, de que você está melhorando e, na verdade, não está, você entrou muitas vezes na questão da criança. E é claro perceber isso porque a criança vai ter movimentos regressivos. Um dos primeiros movimentos é quando a pessoa abandona determinados nichos de atuação para se refugiar no seio familiar. Ela busca mais a convivência de pai, de mãe, de irmãos, mostrando que ela está buscando um lugar de segurança onde ela não vai ser desafiada a mostrar a mudança que ela não está conseguindo fazer. E aí, então, ela precisa criar todo um mecanismo para disfarçar as evidências de que ela não mudou nada. É interessante ver esta frase aqui. Essa frase da canção do Chitãozinho Chororó resume muito isso. Você vai negando as aparências, disfarçando as evidências e vai contando uma história para você mesmo de que você está mudando, de que você está se resolvendo, de que você está caminhando. É muito comum isso acontecer com as pessoas que entraram num processo terapêutico. Muitas vezes, elas sofreram uma dor muito grande e essa dor mobilizou uma série de questões, angústia, raiva, necessidade de dar o troco, às vezes, até vontade de vingança por conta do que aconteceu com ela e a pessoa vai buscar uma terapia movida por essas energias. Ok. No primeiro momento, foi a energia que estava disponível para fazer a pessoa dar um salto e procurar ajuda. Mas, às vezes, quando chega no processo terapêutico e se o terapeuta não for bem gabaritado, até o próprio terapeuta pode cair no auto-engano, porque ele vai achar que a pessoa está desenvolvendo alguma coisa e, na verdade, ela está contando uma historinha de que está se resolvendo e não está. e basta ver que a pessoa começa ainda a conviver justamente nos nichos onde ela não vai ser desafiada a fazer a mudança. E ela tende a fugir de todos os compromissos das pessoas e das situações onde ela vai ter que mostrar essa mudança que ela não consegue fazer. Então, o auto-engano é um movimento de regressão e que gera a ilusão de que você está caminhando e não está. Na verdade, regrediu alguns passos, não caminhou, não se transformou, não mudou nada e entrou no processo de auto-negacionismo, que é essa energia do auto-engano. Para saber se você está no auto-engano, você tem que ser honesto e fazer algumas perguntas para si mesmo. Primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte. Ah, eu estou mudando, eu já não estou mais frequentando aqui, já não estou mais ali, eu mudei totalmente o meu set de relações sociais, estou fazendo coisas novas. Ok. Caso você tenha que conviver com os antigos sets de situações que você vivia anteriormente, isso te causa incômodo? Isso desafia você a demonstrar uma coisa que você ainda não se sente pronto para demonstrar? se você tem essa sensação de que você não pode revisitar velhas coisas sem que se sinta incomodado, tolido, desafiado e inseguro, significa que você não mudou nada. Significa que você apenas criou uma historinha e fugiu para alguns recônditos onde você não está sendo desafiado, porque o desafio ainda está te incomodando. Então, aquela questão que você acha que resolveu, não resolveu. Ela continua ali abafada. E pior, tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete e toca a vida achando que a gente mudou e se resolveu, vai crescer, vai ganhar força e vai pegar a gente lá na frente, na forma de mais um trauma, de mais uma situação. Isso é matemático. Funciona assim, é bem provável que a pessoa que está no auto-engano, ela consiga levar essa historinha que ela criou para ela mesma por algum tempo, algumas semanas, alguns meses, às vezes até alguns anos. Só que a hora que a conta voltar, ela vem com um peso dez vezes pior do que se ela tivesse lá atrás resolvido encarar a situação e admitir eu não tenho condições hoje de demonstrar aquilo que pedem de mim. Então, essa seria a posição adulta da pessoa, dela olhar e falar assim, olha, no campo profissional eu não consigo responder a esses desafios que estão me pedindo. No campo relacional eu não consigo responder aquilo que estão me solicitando em termos de relacionamento. Admitir essa limitação admitir essa vulnerabilidade, essa fragilidade é o primeiro passo para você começar a quebrar o ciclo do auto-engano. E nesse exato momento você deixa de culpar o outro, você deixa de culpar o relacionamento, você deixa de culpar a profissão, você deixa de culpar o colega de trabalho, você percebe que ninguém é na verdade o vilão da sua vida para que você tenha que fugir e buscar uma resolução falsa através do auto-engano. mas que talvez o grande vilão seja você mesmo a partir do momento que não consegue lidar com essas suas limitações. Como eu falei no começo, não existe uma obrigação para que você saia da vida 100% resolvido. Acho que são raras as pessoas que conseguem fazer isso. E o melhor que a gente pode fazer é admitir que a gente chega até um certo ponto, que a gente pode fazer até ali, mas dali para frente talvez eu não consiga e está tudo bem. Talvez seja o momento de voltar para aqueles nichos que você abandonou porque queria fazer uma vida diferente e se colocar com um pouco mais das sandálias da humildade, olhar para si com um pouco mais de auto, vamos dizer assim, valorização daquilo que você é, daquilo que você pode naquele momento, daquilo que você pode fazer e admitir eu não consigo ir além disso. Como que eu posso ser feliz desta forma? Porque através do movimento do auto-engano, fugindo para a passargada, você não vai ser feliz, você só está adiando uma dor que virá multiplicada por 10 lá na frente. mas a partir do momento que você cai à terra, vem para o humus, se torna humilde e admite que você tem limitações e que as pessoas não são culpadas, não são vilões e que sim você é que precisa se ajustar com essas limitações e criar uma forma de ser feliz com elas. Essa é a posição da pessoa adulta, mas são poucas as pessoas que conseguem realmente fazer esse tipo de movimento. e normalmente o auto-engano vai levar a pessoa para um processo muito, muito complicado lá na frente. Eu estou falando disso porque nós estamos aqui praticamente já terminando o ano de 2021 e nesse período de virada do ano é quando a gente começa a estabelecer metas para o próximo ano. Seja realista com você mesmo, não se obrigue, não se imponha coisas que você sabe que você não tem condições de fazer. É o primeiro momento de realidade, eu posso ir até aqui, é o que eu posso fazer. E faça bem feito, faça com integridade, faça com honestidade para consigo e para com todas as pessoas com quem você convive. Começar o ano dessa forma é a melhor forma de você evitar problemas. mas se você já começa a entrar no ano jogando bola alta, se colocando acima do bem e do mal, achando que você é capaz de fazer uma revolução na sua vida e você não tem cacife para isso, a frustração lá na frente vai doer muito mais do que admitir suas próprias limitações e conviver com elas e criar um jeito de ser feliz, apesar de todos os problemas que você tem. Pensa nisso, reflete nesse momento de final de ano, se muitas vezes você não está entrando nessa onda de auto engano coletivo de querer dizer que está tudo lindo e maravilhoso, de que eu posso ficar postando fotinhos no Facebook, no Instagram e mostrando que eu sou feliz, quando na verdade existe um bicho me roendo por dentro. Admite que é bem mais tranquilo e a frustração e a dor vai ser evitada lá na frente. Recado a dados, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Tchau,